Vai! DJ Mandrake, 100% original É o RD da 17 Tá fazendo sucesso com as novinhas Não tem jeito A 17 é couro mesmo Sua puta selecionada Tem as do peitinho Mas também tem siliconada Ela balança Chacoalha, chacoalha, chacoalha Ela balança Chacoalha, chacoalha Parou! RD vai! Ela balança Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha DJ Mandrake, 100% original É o RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas Pega a visão de mais uma prova do RD, tá? Porque quer um pedaço de mim Tá louca pra sentar no amorinho, né? Baby, me olha e faz assim Só agachar e mamar um pouquinho Mandrake, te chama, pode vir Só não explana, deixa no fim É, e hoje te dá leitinho Esquintar e trazer bebida e bebida Chacoalha a lata de lança-vida Que o RD torcida a 17, balança o lança no passe Que dá brisa, brisa, brisadinha, brisou nos moleque Joga pro mandrake que ele patrocina as drogas E pro Yuri o Rei de Alcopa tu vai voltar na pistola Joga pro mandrake que ele patrocina as drogas E pro Yuri o Rei de Alcopa tu vai voltar na pistola hasta a próxima Joga pro mandrake que ele perseguiu Joga pro mandrake que ele patrocina as drogas A gente vai pode vir